E aí galera, tudo bem? Aqui é o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Battlefield V. Tivemos atualização no jogo. Os caras estão vindo me matar aqui, mano. Estou olhando a paisagem, os caras querem me matar, você é louco. Tivemos atualização no BF5. Eu não trouxe o vídeo antes porque eu não estava conseguindo jogar nos mapas. Estava sempre lotado. Não tem servidor BR. Felizmente eu consegui achar esse aqui. Vem com o pai, vem. Vem com o pai, vem. Boa. Estava esperando recar- Cara, essa arma demora demais para recarregar. Podia ter puxado a pistola, né? Mas eu não sabia com que arma que ele estava. E aí eu estou trazendo agora. Esse mapa aqui é o Lofoten. Não sei se a pronúncia é essa, porque eu acho que é norueguês esse mapa. É um lugar na Noruega. Tá? Tem outro mapa também. É o Provença. Juro que eu vi um cara ali. O Provença. Ambos os mapas são para... Squad Conquest. E Team Deathmatch, tá? Tem um cara aqui em cima, eu acho. Tá. Aqui em cima eu estou escutando o passo. Ah, eu errei o tiro. Muito tempo que eu não jogo BF, né, cara? Então, vocês sabem que para ficar bom no BF tem que jogar toda hora, né? Muito tempo que eu não jogo. Vamos ver se tem um cara aqui. Ah, mano. Se ele espera um pouquinho, eu dava respawn nele ali. Ou o antigo deploy, né? Lembra do BF3? Acho que o BF4 também tinha escrito deploy. Estou vendo o passo aqui. Um cara aqui. Arma pulou para o lado sozinho, velho. O que é que é o Wilson? Vou ter aqui de fuzil, cara. Eu esqueço que isso aqui não é código, cara. Tenho que esperar para poder trocar a classe. Vamos lá. Vamos de... STG. Acho que a gente voltou praticamente para onde a gente estava. A gente morreu ali. A grande dificuldade no BF é enxergar os inimigos. Tem o cara aqui em cima. E esse servidor é BR, mas a maioria é americano. Está aqui. Sobe, sobe, sobe. Tem um cara aqui, mano. Acho que era um sniper. Tem cara ali, ó. Estou dentro da casa. Nossa. Que lindo, mano. Me matou de muito longe, velho. Deixa eu trocar de mira. Eu curto mais aquela mira longa do que essa mira curta aqui. Estamos muito perto de perder. E como os mapas são mapas... De curta distância, então por isso que... São mapas pequenos, né? Em comparação ao BF. Vamos usar essa mira aqui mesmo. 3x. Aí eu dou umas rajadinhas de longe e mata de boa. Para matar até sniper. O que é isso, time? Está todo mundo morrendo? O que é aquilo ali? Aquele velho problema de conseguir enxergar os caras. Mas bora. Inimigo atrás? Ah, eu vou morrer. Estava sem bala e o cara tinha me visto. Tentei escapar. Matamos dois ali. Não dá nada não. São mapas curtos, então por isso que só tem para a versão... Conquista de esquadrão. Vamos ver se eu acho o outro mapa aqui. O outro mapa é um vilarejozinho. Parece da Itália. Se não é da Itália, é da Europa, cara. Que é aquele... O Provença, né? O Provença é... É bem da hora. Rola muito shot, né? Esse foi o mapa Ilhas Loften. Não sei se é pronúncia essa, como eu já falei. Se eu não me engano, é da parte lá da Noruega, tá? Aí, Provença. Show de bola. Seguidão aí para a gente. Aqui já cabe mais a SMG, né? Do que o rifle. Mas vamos primeiro de STG? Já vai começar a partida. E eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências nesses mapas. Eu joguei pouco nesses dois mapas, né? O Loften, acabei de jogar, foi a primeira vez. Essa partida que eu fiz agora foi a primeira vez que eu joguei naquele mapa. Pelo que eu vi, o pessoal está jogando mais o Provença. Mas são pouquíssimos servidores. Você pesquisando servidor americano e servidor BR, são pouquíssimos. Os BR, então, é raríssimo. Acho que esse é o único que estava. Mas tem a rotação de mapas, né? De repente cai a rotação de mapas. E aí, acontece de a gente jogar no mapa. Mas, está difícil de achar. E os que tem, está lotado. É mapa novo, né? Todo mundo gosta de jogar nos mapinhas novos. Vamos lá. Eu botei campo de visão 100, mas ainda está meio distorcido, cara. Eu desacostumei. Antigamente, eu jogava campo de visão 120, 110. E agora, eu jogo no 100 e já acho estranho, cara. Aqui tem... Para cá. É muito próximo os respaldos, cara. É muito próximo. Sai daí, mano! Você criou uma granada, mano. Acertei alguém lá. Espera aí. Vou dar uma... Inspirada. Ai, estou pegando no fogo, bicho. What? Apareceu outro, né? Foi outro que apareceu ali, né? Mano, isso está do meu lado, velho. Eita lá. Acho que mudou a respawn. Ou os caras deram a volta, né? O ruim é os caras de 12 nesse mapa, mano. Dá muito caras de 12. Vamos lá. Estou vindo. Que merda, hein? Tomou? Tomei? Olha os caras tudo deitadinhos ali, mano. Você é louco, velho. Ia ser bom se esse mapa tivesse o respawn mais rápido, cara. Eu sinto falta disso no BF, mano. BF demora demais. Estou vendo o tiro, mas não estou vendo os caras. Ah, tomei na esquerda. Escutei o passo e achei que ele não ia me ver. Nossa, eu ia pegar três caras ali, velho. Vamos ver se alguém me dá res. Acho que não vai dar res, velho. Ajuda o Red. Estou morrendo. Ah, merda. Ninguém ajudou. Eita. Já vi que o meu time está tomando uma surra, né? Bora. Eita, saí lá atrás, mano. Bora. Vou pegar uma balinha aqui. Vou pegar todo mundo de coxinha. Cadê os caras? Cara, esse mapa aqui você não pode avançar muito não, mano. Você do nada bate em frente com três, quatro caras. Já me viram, já. Acredito que eu errei esse tiro. Vai pra cá. O cara ali que eu vi. Peraí. Dá muito cara assim, cara. Deitado. Nesse mapa aqui dá muito cara deitado, velho. Eu vou... Acho que vai dar res, hein? Caralho de pau vai dar res. Tem um sniper aqui, ó. Pra cima dele. Tô nem aí. Nossa, tem muito cara ali. Tem muito cara ali, velho. Socorro, eu tô ferrado. Tô ferrado, tô ferrado. Tem muito cara. Tô cercado. Tem muito cara, velho. Tem muito cara. Você é louco, velho. Não tem como não. Olha isso ali, ó. Olha lá. Tinha três, quatro, cinco, seis, sete. Tinha muito cara ali, mano. Sabia que eu tinha muito. Os caras vão ruchando, velho. Tem que jogar de LMG. Mas acho que, se eu não me engano, a LMG foi nerfada. Aí os caras ficam deitadinhos no mato. Não dá pra ver, mano. Ó. O sniper. Sniper. Morri pra faca, velho. O cara ficou deitadinho ali, viu? O cara fica só na marotagem ali no cantinho. Tô usando a granada errada também, né? Vamos trocar de granada. Ah, incendiário. É incendiário. Perdi até a voz. Incendiário é boa. Mano, os caras desviam de todos os tiros, velho. Os caras é bom, velho. O cara desistiu de dar res, deu res de novo. É isso, velho. Que violência. Nossa, minha arma tá tremendo demais, velho. Minha arma tá tremendo demais, eu tenho que ficar parado pra atirar. O cara me deu um HS. Eu não sei se foi as LMGs ou o fuzil que foi nerfado. Mas teve armas nerfadas aí. Tô com medo de roxar aí. Bater de frente com a gente. Ai, merda. Mano, esse mapa é frenético, velho. Esse mapa aqui não dá pra roxar não, velho. Tem que ficar parado esperando os caras. Seja inimigos. Não inimigos. O time só morre. Também tiro isso aí da onde. Tô cercado, tô cercado. Vou morrer. Mas matei. Mas matei um. O time tá tomando a surra, cara. Os caras tá tudo tomando a surra. O time de lá tá jogando super bem. Eu não jogo há muito tempo, então... Tô jogando até bem demais pra... Aqui não pode dar mole não, mano. Ai. Corre, só corre, mano. Parado não. Parado é death. Pera aí, mano. Ficaram tudo aqui, ó. Matou um ali. Tô vindo um passo pra cá, velho. Eu juro que eu vi um passo pra cá. Tem nada pra cá, não. É, amiguinho. Boa. Nossa, os caras tão jogando muito. Cê é louco. Ah, o cara de 12 ali, ó. Safado de 12. Estão lá no outro respawn. Ih, estão aí, ó. Pera esse cara aí, ó. Ah, acho que vai me matar toda hora. Pera aí. Um cara aqui. Cadê esse cara, velho? O cara sumiu. Cê é louco? Tinha um cara ali. Eu vou dar a raza e eu vou morrer, cara. Perdemos. Tá aí, os dois novos mapas. Tô jogando a qualidade alta, tá? Mas jogamos mal. 10 barra 9. Muito tempo que eu não jogo. É mais pra apresentar os mapas pra vocês. O time também não ajudou. Se vocês querem mais vídeos de Battlefield V, não esquece de gostei. Até o próximo vídeo. Eu curti os mapas. O que vocês acharam dos mapas? Coloca nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui.